Durante 10 dias, Paulo sofreu com os sintomas, os quais nunca havia enfrentado. Dores muscular, muitas dores, meu corpo todo empolado, ficou todo empolado, e febre. O cabeleireiro não fez exames. Conta que o médico receitou remédios diante da suspeita da febre ticungunha. É crescente o número de pessoas nos hospitais em Teresina, com dores nas articulações, empolação e inchaço. Típicos sintomas da doença provocada pelo mesmo mosquito da dengue. Até o momento, foram notificados 58 casos suspeitos de febre ticungunha em Teresina. Seis tiveram resultado negativo. A Fundação Municipal de Saúde aguarda o resultado dos outros 52. A demora no diagnóstico ocorre porque exames do Brasil inteiro são encaminhados para o Instituto Evandro Chagas, em Belém do Pará. Enquanto isso, a orientação dos médicos é o uso de remédios para aliviar os sintomas da doença. Os sintomas surgem de três a sete dias após a picada do mosquito. Na maioria dos infectados, não ultrapassam três semanas. Mas as dores podem permanecer por anos em alguns casos. A diretora de Vigilância em Saúde da Fundação Municipal de Saúde revela que o risco de contágio pode ser maior do que o da dengue, já que há dois mosquitos transmissores da chikungunha. O chikungunha é transmitido por dois mosquitos, pelo Aedes aegypti e pelo Aedes albopicos. E o Aedes albopicos, qualquer sangue serve, tanto sangue de nós seres humanos como sangue de qualquer animal. E ele precisa de sangue, ou ela, que é o mosquito fêmea, precisa de sangue para fabricar vírus, fabricar ovos para ter mais mosquitos. E o Aedes albopicos, ele se reproduz, onde a fêmea coloca os ovos, em matéria orgânica em decomposição. Como o contágio se dá através da picada do mosquito, só há uma forma de prevenção. Evitar o acúmulo de água parada, o que pode ocorrer em locais que passam despercebidos. Como é que você cria o Aedes aegypti? Em água menos limpa. Por exemplo, água da calha. Será se a calha que existe na sua casa, ela tem um declive, uma inclinação adequada para não acumular poças de água? Será se no pátio da escola do seu filho, no lugar onde você trabalha, não tem também poça, não tem criador? As mesas do ar-condicionado, as bandejas das geladeiras, aquela máquina de lavar roupa que você não usa, ou um fogão que você comprou um novo, mas colocou o outro num lugar desprotegido? Está vendo os hospitais recebendo muitos pacientes com sintomas de dengue e chikungunha. Mas as viroses também não perdoam no período chuvoso e as crianças sofrem ainda mais. Então você tem chikungunha, dengue e as viroses comuns nessa época do ano. Por isso, nós vamos ao vivo ao Hospital Infantil com a Gorete Santos para saber como que o hospital se prepara para esse período de grande procura de crianças com problemas de vírus, seja do chikungunha, da dengue ou viroses sazonais. Olá, Gorete Santos. Boa tarde. Boa tarde, Amadeu. Boa tarde a todos que acompanham o Jornal do Piauí. Olha, essa situação é bem complicada, porque tanto hospitais públicos como hospitais particulares também estão lotados de crianças, de adultos com viroses, com uma série de sintomas e as pessoas acabam tendo que esperar muito tempo para serem atendidas justamente por conta dessa grande demanda. A gente vai conversar com a pediatra Lorena Mesquita, que pode nos ajudar a entender mais o que tem provocado tantas doenças, principalmente as crianças que são as maiores vítimas das viroses. Por que nessa época do ano aumenta bastante essa incidência, doutora? Bom dia. Oi, boa tarde. Então, assim, primeiro vamos aqui esclarecer o que é essas viroses que as pessoas tanto falam, que muitas vezes nós médicos e nós pediatras acabamos sendo criticados pelos pais. Ah, meu filho está com a virose. O médico diz que é uma virose e acaba assim meio que falando que o médico... Não, todo médico diz que é um quadro viral. O que que acontece? Existem realmente nessa época do ano diversas viroses. O que são as viroses? São doenças causadas por vírus. Normalmente essas doenças são doenças autolimitadas, que duram entre 7 a 10 dias e existem diversos tipos de viroses. Existem algumas que são muito comuns nessa época do ano, época de chuva, que são os resfriados comuns, as gripes, que acometem muitas crianças, principalmente as crianças escolares que estão nas escolas, onde elas ficam numa sala, numa sala muitas vezes com ar-condicionado, uma sala em que uma, duas crianças estão gripadas, então o vírus, ele é transmitido para as outras crianças por ser um local fechado. Então, essa transmissão é muito fácil porque é uma transmissão feita pelo ar, é uma transmissão feita pelo contato, pelas mãos em que a criança espirra, suja a mão, vai e pega o outro coleguinha e aí nisso vai transmitindo. Então, por isso que é muito comum essa época do ano as gripes. Outra coisa comum nessa época do ano, que é outro quadro viral, que são as diarreias. Então, as crianças vêm com diarreia, com febre, com vômito, que é também muito comum e que está levando muitas mães às urgências pediátricas. Então, assim, fora esses quadros de gripe, diarreia e vômito, também tem a dengue, que também é um vírus, e a chikungunya, que também é um vírus. Então, assim, essa época está muito comum, os pais estão tendo muitas queixas, iniciam um quadro de febre, muitas vezes é uma febre que não vem um outro sintoma associado e que os pais devem aguardar aí 24 horas, pelo menos, para aparecer um outro sintoma. Então, a criança só com uma febre, o que os pais devem fazer? Antitérmico, então dá um remédio para a febre, que é aquele que o pediatra prescreve, que eles costumam dar, então dá o remédio para a febre e observe a criança por 24 horas. Não adianta muito levar nas urgências uma criança com um pico febril, porque não tem como a gente fazer um diagnóstico nas primeiras 24 horas, se for só uma febre isolada. Então, o que tem que fazer? Aguardar as 24 horas para o aparecimento de um outro sintoma, seja ele uma gripe, seja uma diarreia, vômito, a dor no corpo, a dor nas articulações, que é típico de dengue ou chikungunya. A como prevenir? A forma de prevenção. O que eu sempre digo para os pais, criança que está com febre não deve levar para o colégio. Então, assim, uma forma de prevenção é ter um contato com algumas outras crianças, outras pessoas doentes, é lavar bem as mãos, então uma maneira assim, doutora, diga uma forma de prevenção, lavar bem as mãos. Se todos tiverem esse hábito de lavar bem as mãos, fica mais difícil de transmitir essas viroses. Quero agradecer então, doutora Lorena Mesquita, pelas informações aqui do Jornal do Piauí, informações bastante válidas aí para os pais, portanto, cuidar bem das crianças, essa higiene, especialmente das mãos, evitar levar para a escola se tiver algum desses sintomas, para evitar também contagiar outras crianças. Amadeu.